Vídeo rápido, simples, objetivo como sempre, Rogério que fala aqui da lojinha minúscula, aqui da zona leste da cidade de São Paulo, aqui da Eden Aqua Paisagismo. Eu dei um rango ali agora para os caras, esse aquário aqui é a casa dos discos, se de repente você quer ter informação de todo o detalhe dessa montagem, na descrição do vídeo você clica nessa hashtag, a casa dos discos, vai procurando lá, tem vídeo, tem imagem, você procura tudo o que está relacionado a esse aquário que eu tenho aqui de exposição. Eu sou um apaixonado por esses caras. Talvez você não goste de acaradisco, talvez, se porventura aí alguém tem um pensamento que aquário de acaradisco é difícil, é complicado, é necessário um investimento alto, não é dessa forma, tá? Eu já passo aqui de forma resumida, não é nada, aquele negócio de bicho de sete cabeças. Eu sempre tenho falado nos vídeos que nós precisamos de disciplina. E com o passar dos dias, a natureza, ela vai encontrando o seu caminho. Então depois, você tendo interesse, acessa a descrição do vídeo aí, e vai procurando todos os detalhes do aquário. Tamanho, filtro, luz, CO2, substrato, planta, etc, etc, etc. Propaganda do meu trabalho. Vê aí. Puta que pariu, que filha da puta. Essa caixa de vidro, gente, é do Felipe, na cidade de Lorena, interior aqui do estado de São Paulo. 60 centímetros de comprimento, 35 centímetros de largura, 35 centímetros de altura. Vidros extra clear, com lapidação 45 graus. Detalhe aqui, gente, deixa eu tentar pegar o foco da lapidação 45 graus. Vamos aí, celular ajuda. Esse detalhe aqui, gente, da lapidação 45 graus. Sempre tenho frisado essas informações nos vídeos. Lapidação 45 graus. Nos quatro vidros, pessoal. Espessura dos vidros aqui, ó, de 6 milímetros. Silicone transparente. Silicone transparente. Eu mudei o procedimento, gente, para grudagem dos aquários, utilizando o silicone transparente. E consegui resolver a questão das bolhas. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Então, agora, o pessoal tem a opção de escolher entre o silicone transparente e o silicone preto. Apesar que, eu particularmente, gente, eu prefiro o silicone da cor preta. Exemplo aqui da Casa dos Discos. Porém, gosto não se discute. Bom, pinga-pinga aqui, eu montei com silicone transparente. Esse aquário novo aqui com silicone preto. Minha preferência é o silicone preto. A segurança é a mesma. Não muda nada. O que muda mesmo é a coloração. Nada mais além disso. Então, detalhe aqui da caixa do Felipe. EVA na base. Detalhe aqui do vidro extra clear. Nesse caso aqui, o Felipe solicitou todos os vidros no extra clear. Eu sempre tenho falado, gente. O pessoal acompanha aí os vídeos, já sabe. Sempre tenho falado que eu, particularmente, indico que, no máximo, seja só o frontal no extra clear. Mas, o Felipe investiu, então, está levando uma caixa de vidro com todos os vidros extra clear. Exceto a base, porque não tem necessidade. Apesar que, de vez em quando, tem uns cabras que ainda pedem que a base seja no extra clear. Enfim, o bolso é de cada um e a vida segue. Garantia de cinco anos, pessoal, que eu concedo em todos os aquários que eu monto e eu envio para todo o território nacional através da transportadora Jadlog. Então, fica aqui mais um registro de aquário que eu monto, também conhecido como caixa de vidro. E aí, já vou falando um pouquinho da casa dos discos. Joguei ali um rango, está todo mundo ali de pança cheia. O aquário vai desenvolvendo que é uma beleza, gente. Esses dias, teve desova. Eu até coloquei uns vídeos rapidinho pelo Instagram. Teve desova. porém, o dono do aquário, que é aquele cara ali, comeu toda a desova. O pessoal estava pedindo para eu separar o casal, mas não tem espaço, gente. A lojinha aqui é muito pequena, não tem espaço para separar um casal. Quem sabe, quando eu tiver a possibilidade de ter um espaço maior, eu possa observar esses detalhes. mais, eu fico contente que a vida vai fluindo aqui na casa dos discos. Tem hora que o pau quebra entre eles e eu sempre tenho comentado, gente, eu entendo que quando o pau, entre aspas, quebra entre eles, eu vejo que é sinal de hierarquia. O dono do aquário é aquele cara, ele que manda em todos, ninguém crenca com ele, ele que vai para cima é de todos. E é isso aí, tudo vai fluindo bem aqui na casa dos discos. Então, fica aí mais um registro de caixa de vidro. Lembrando, como sempre, gente, as cotações dos aquários, dos projetos completos somente no e-mail ou no WhatsApp. eu não passo cotação no Facebook, nem no Instagram, nem no YouTube, é só no e-mail ou no WhatsApp e quem não vai retirar aqui na lojinha, manda o CEP que eu faço o cálculo do frete através da transportadora Jardlog. Por gentileza, seja objetivo na mensagem. Se for mandar mensagem no WhatsApp, ao invés de ficar só mandando mensagem, bom dia, você faz cotação, tudo bem? Seja objetivo, já passa logo, comprimento, largura, altura do aquário, e se não vai retirar aqui, manda o CEP para que eu faça o cálculo do frete através da transportadora na Jardlog. Eu mando para todo o território nacional. E outra informação, mandou o WhatsApp, é só esperar, é só esperar que geralmente em até três ou quatro dias úteis eu dou o retorno. Ah, mas demora demais. Enfim, tendo interesse, é só esperar. Trabalho sozinho, gente, eu não consigo fazer quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Então, mandou mensagem no WhatsApp, dá um tempo, nesse meio tempo, vai fazer troca parcial do teu aquário, que eu sei que tem gente aí que só faz troca parcial a hora que o pau está quebrando no aquário. Então, mandou mensagem no WhatsApp, espera, com paciência, e vai fazendo a tal troca parcial aí no teu aquário. É isso aí, Rogério que fala aqui da Eden Aquapaisagismo, cidade de São Paulo. em breve, mais vídeos. Tchau.